O pistão tem massa de meio quilo, o cilindro é puxado para cima, ele vai puxar a escada para cima, com velocidade constante, o diâmetro do cilindro é 10, o diâmetro do pistão é 9, tem viscosidade cinemática de 10 a menos 4, peso específico de 8.000 Np e sumo fluido, quer saber com que velocidade o cilindro deve subir para que o pistão permaneça em repouso, então esse aqui vai ficar em repouso, a gente vai fazer assim, peso vai apontar para baixo, peso, e aqui vai aparecer a força tendencial, que é da viscosidade, Ft, a gente vai escrever o que? Equação de equilíbrio para esse dado, tá? Então vai ficar, P menos Ft, peso para baixo, Ft para cima, é igual, massa vezes a aceleração. Como a velocidade é constante, esse cara vai ser zero, então daqui eu tiro que peso é igual, força tendencial. Peso, peso, peso é massa vezes a gravidade, força tendencial, Mi vezes V sobre Y vezes área molhada, tá? Isso daqui é tensão de desligamento, isso daqui é área, aí a gente dá força tendencial. A gente tem o Mi? Não, a gente tem o Mi, o Mi e o Gama. Então a gente vai ter que encontrar o Mi. Como que a gente fazia para encontrar o Mi? Vamos lembrar, Mi, Mi, que é aquele cara ali, Mi sobre Rho, certo? Só que ele não deu Rho, ele deu Gama. A gente vai ter que lembrar que Gama é quem? É o Rho vezes a gravidade. Então a gente vai isolar o Rho. Rho vai ser o Gama sobre a gravidade. Como ele já deu aqui o Gama, a gente vai encontrar o Rho, né? Rho vai ser 8.000 dividido por 10. Então isso aqui vai dar 800 quilogramas por metro cúbio. A gente já encontrou o Rho. Ele deu Mi, que é 10 a menos 4. Então aqui a gente vai isolar. Mi, esse cara não está dividindo? Passa multiplicando. Então vai ficar Mi é igual a Mi vezes Rho. Mi é 800 vezes 10 a menos 4. Então seria quanto? Mi, 800 dividido por 10.000. Seria 10 a menos 4. Corta esses dois com esses dois aqui. Vai sobrar o quê? Mi igual 8 vezes 10 a menos 2 N. Segundo por metro quadrado. Pode ser dividido? É, ó. 10 a menos 4 é a mesma coisa que escrever 10.000. Que ele passa para baixo com 10 a quarta. Então ele vai ficar 10.000, que é a mesma coisa que 10 a menos 4. Só que dividindo. Se você fizer 800 vezes isso, vai dar isso. Por quê? 8 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 4. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 2. Então aqui a gente já encontrou esse Mi. O Epsilon. Como é que a gente vai encontrar esse Epsilon? O Epsilon é esse cara aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Esse é o Epsilon. Desse lado também tem um Epsilon, ó. Certo? Aqui você tem o quê? Aqui você tem o D1. Vamos deduzir o Epsilon. Ó. D2. Não é a mesma coisa que eu escrevi lá, ó. D2. Não é igual a Epsilon. Mais D1. Mais Epsilon. É isso? Eu vou ficar com Epsilon mais Epsilon. 2 Epsilon mais D1 igual a D2. Passo o D1 para cá. Vai ficar o quê? D2 menos D1 igual a 2 Epsilon. Isola o Epsilon. Epsilon. D2 menos D1 sobre 2. Isso aqui tem centímetro. Tem que passar para o metro. Dez centímetros vai ser quanto? Centímetro, decímetro, metro. 0,1. Metros. 9 centímetros. 9 centímetros vai ser o quê? 0,09. 0,09 metros. Sobre 2. Quanto vai dar essa tarde, ó? 0,1 menos 0,09 dividido por 2. 0,05. 0,05 metros. Então eu já encontrei esse cara aqui também, ó. Falta encontrar a área molhada. Qual que é a área que está molhada? A área que está molhada, se você olhar o cilindro, ó. Olhando o cilindro. Está molhado no cilindro, não é isso aqui, ó. Essa região aqui toda, a volta dele. Vai dar a volta toda aqui, ó. Não é? Dá a volta toda, é a área molhada. Como é que a gente vai chamar a área molhada? A área da base... Não é molhada. Mas o que está em volta dela é molhada. Então seria o comprimento da circunferência, não seria? Como é que a gente calcula isso daí? Pi vezes D, seria o comprimento. Certo? Vezes o L. Então ele está dando a volta aqui. Só que esse D aqui, é o D1. Então isso aqui vai me dar a área molhada. Então a área molhada vai ser quanto? Pi vezes D1. 0,09. Vezes L. O L é 5 centímetros. Passa para o metro. 0,05. Quanto dá essa área molhada? 0,01. 0,01. 0. 0. Mais umas casas aí. Para não ficar muita diferença na resposta. 0,14. 0,14. 0,14 metros quadrados. A gente controla a molhada também. Vamos substituir. Massa. Meio quilo. Gravidade. Dentes. O mi. Oito. Vezes 10. A menos 2. A velocidade a gente não tem. A área. Quanto que é a área? 0,014. Quanto que é o epson? 0,05. Vamos arrumar isso aqui. Isso aqui está dividindo, passa multiplicando. Tudo isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, V vai ser igual a meio, vezes 10, vezes 0,05, tá? A dividido, 8, vezes 10 a menos 2, vezes 0,014. V vai ser igual a 22,1. 22,1 metros por segundo. Poxa, o que você fez isso aí? Você fez tudo de uma vez? Não. 22,1 metros por segundo. Não. Recordação. E negra. 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 Legenda por Sônia Ruberti